Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu estou dentro de um condomínio fechado, aqui na cidade de Indaiatuba, e eu vou apresentar essa casa-terra que está lindíssima. Uma casa de 305 metros quadrados de terreno, 197 metros quadrados de construção. Três suítes, ambientes integrados, com piscina. Daqui a pouco eu já vou lá, a gente vai fazer um tour virtual aqui. Mas antes eu quero falar um pouquinho aqui da fachada, um pouquinho da estrutura do condomínio e de localização, para vocês entenderem um pouquinho melhor. De localização, o condomínio está muito bem localizado na nossa cidade de Indaiatuba. Estamos bem próximos da saída SP75, praticamente dois minutos da saída, dois a três minutos. Estou no bairro Itaici, para quem conhece aqui em Indaiatuba, sabe que é um bairro muito gostoso, muito arborizado, bem tranquilo. E para você ter mais referência ainda, do parque ecológico, dez minutos. E centro também dez minutos. Então estão... Desculpa, gente. Então estão com informações aí de localização, né? Vou falar um pouquinho da estrutura do condomínio aqui também. Uma estrutura muito bacana. Uma área de lazer fantástica, com piscina, salão de festa, academia. Uma área verde muito bacana e entre outros. Beleza? Fachada aqui, já dei um ênfase aqui na fachada. Uma fachada super imponente. Mas vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho melhor da casa? Paisagismo de entrada aqui, super bonito. Já foi colocado esses coqueiros aqui, ó. Olha, o dia hoje está incrível aqui na nossa cidade, né? Muito bom. Bastante paisagismo aqui na parte de frente. Ficou muito bacana. A casa tem essa janela aqui, que traz uma claridade muito boa lá para a parte de dentro. Esses pórticos aqui deixou a casa super imponente. Ficou muito bacana também. Garagem coberta para dois veículos na parte coberta, né? E dois veículos na parte descoberta. Tem uma entrada secundária aqui, que dá acesso à área de serviço e à área gourmet. Você vai entender um pouquinho melhor lá na parte de dentro, tá? Aqui, uma porta pivotante, uma porta bem larga. Olha só que bacana. Com fechadura digital. Seja bem-vindo mais uma vez. Sinta-se em casa. Vou encostar a porta aqui para você, para a gente ficar mais à vontade, né? E eu já vou apresentando aqui, ó. Sala de estar, sala de jantar. Olha só que bacana de amplitude. Estou me afastando um pouquinho aqui para mostrar aqui para você a conexão que tem esses ambientes. Olha isso. Sala de estar, sala de jantar, cozinha, área gourmet e área externa. Aqui, nesses dois ambientes, pé direito alto. Olha que coisa linda. Bastante iluminação em LED, direta e indireta. Isso ajuda bastante. É uma casa muito bem construída. Os seus acabamentos utilizados estão sensacional. Gostei bastante até das cores usadas tanto na marcenaria. As cores de piso, que está super em alta. A cor da casa. Ficou muito bacana. Aqui, um espaço muito bacana de sala de estar, sala de jantar. Aqui tem um lavabo para atender essa área social. Olha só. Já com uma pedra totalmente diferenciada aqui. Uma pedra esculpida. Com essa pintura de cimento queimado ou marmorizado aqui que eles utilizaram. Com uma claridade natural. Olha só. Um lavabo super confortável. Com um projeto diferente. Um projeto bem bacana aqui o lavabo. E aqui já conectado com a cozinha. E olha só que cozinha equipada. Bastante marcenaria. Bastante iluminação em LED. Acho muito legal. Essa casa à noite deve ficar incrível. Marcenaria toda nessa extensão de baixo. Espaço aqui para a lava-louça. Geladeira side by side. Já deixou até o pontinho ali. O espaço suficiente. Olha só que marcenaria linda mesmo. Uma bancada bem bacana aqui, por sinal. Olha isso. Aqui dá até para fazer refeições mais rápidas. Olha isso. Colocar umas banquetas aqui. Fica coisa mais linda. E já conectado com o seu gourmet e área externa. E olha que diferente. Esse condomínio, ele tem um projeto de terreno de 10 por 30. Então você consegue ter mais quintal aqui para você que tem criança. Para você que tem cachorro. Para você ajustar a tua família aqui. Fica muito fácil. Muito fácil mesmo. O mar é gourmet muito bacana. Dá para colocar uma super mesa aqui. De fora a fora. Com 8, 10 cadeiras aqui. Eu vou dar uma dica para você na parte externa lá. Que eu já vou comentar. Beleza? Aqui, bastante marcenaria. Toda essa parte de baixo. Aqui na parte de cima também. Revestimento lá no fundo. Churrasqueira a carvão. Revestida. Olha só. Que diferente. Esse piso imitando um ferro, né? Olha isso. Aquele aço cortém. E aqui tem a lavanderia. A área de serviço da casa com a entrada secundária. Olha só. E bastante armários também. Camineiro ali. Ficou bem legal. Espaço aqui que eu gostei desse projeto. Para duas máquinas. Lava e seca. Ou uma seca, outra lava. Enfim. Bastante armários aqui na parte de área de serviço. Fechou aqui, ó. Esse espelho jateado aqui, ó. Esse vidro jateado. Está super discreto aí. Nem parece que tem uma área de serviço aí. Beleza? Aqui tem uma dispensa ou um depósito aqui que dá para atender tanto a área de serviço. Ah, desculpa. Tanto a área de cozinha como na área gourmet. Ficou muito bacana. Gostei desse detalhe aqui no projeto, viu? Então atende esses dois ambientes aqui, ó. Cozinha e gourmet. Ficou muito bom. Gostei bastante. Uma super porta aqui, ó. Que fecha inteira aqui. Olha isso. E abre praticamente inteira também. E essa área externa que está um encanto. Muito difícil de ter imóvel aqui na cidade de Indatuba. Nessa configuração. Com uma piscina num tamanho muito bacana. Olha os detalhes ali de acabamento. Foi usado um acabamento diferenciado. Aqui tem uma cascata com paisagismo aqui, ó. Quando crescer isso aqui vai ficar a coisa mais linda, gente. Imagine só quando eu crescer um pouquinho mais aqui. Revestimento da piscina. Bem diferente também. Usou um tom um pouquinho mais verde com preto aqui na parte de soleira. E olha só o espaço que tem de quintal. Eu faria um pergolado para cá, ó. Nesse nível. Traria um pouquinho mais para cá. Um pergolado. Colocar uma outra mesa aqui. E fazer um outro tipo de ambiente ali. Essa casa proporciona isso. Gosto bastante de área gourmet. Então, ia chamar a família inteira aí para usufruir aqui do nosso lar. Olha só que espaço bacana. E aqui no fundo tem um banheiro bem completo para atender essa área externa. Com mercenaria. Bem diferenciado. Já com box ali. Olha só. Ali na parte de box. E aqui todo revestido. Muito bacana. Lembrando você, a casa tem 197 metros quadrados de construção e 305 metros quadrados de terreno, hein. Uma casa que está realmente incrível. Gostei demais. Seus acabamentos, seu projeto. É uma casa que não vai ficar muito tempo à venda na carteira aqui de Indaratuba. Beleza? Vamos lá agora conhecer comigo. A parte íntima da casa são as três suítes. Antes de a gente conhecer, quero informar um detalhe. Olha só. Um roupeiro aqui. Para roupa de cama. Roupa de banho. Isso ajuda bastante. A casa está preparada para o fotovoltaico. Parte de energia. E o boiler. Aquecimento solar da casa. Das torneiras. Já está instalado. Já vai ter uma economia aí ao adquirir a casa. Beleza? Janela automatizada com esses detalhes aqui para mosquito, né. Esqueci o nome do venda. Fugiu da cabeça, viu. Tela mosqueteira. Olha isso. Fugiu o nome tão simples. Uma tela mosqueteira. Um banheiro aqui. Super equipado. Olha só. Com a marcenaria aqui também. Uma pia totalmente diferente. Os revestimentos da casa são incríveis. Olha isso. Que porcelanato grande. Diferente. Olha só. Um box mais alto do convencional. Ele não é até o teto. Vou até mostrar aqui. Às vezes eu filmo de assim e a pessoa pensa que é até o teto. O cliente já me falou. Dolores, o box é até o teto? Não é. Quando veio visitar a casa, não era. Então, estou informando vocês que não é até o teto. Um super lixo ali de fora a fora. Um banheiro super confortável. Olha só. Que lindão esse banheiro aqui. Já vai colocando as crianças aí. Para ver de quem vai ser qual quarto aqui. Todos os pontos do quarto de ar-condicionado. Tudo preparado. Tudo bonitinho. Aqui uma espelho da outra suíte. Praticamente com os mesmos acabamentos. Olha só. Bem diferenciado também. Já com box. Já com nicho também. E agora vamos lá conhecer o quarto do casalzão aí. Quarto de quem paga a conta. Seja bem-vindo, casal. Olha só. Para começar, a vista que você tem ali para a piscina. Olha que coisa linda. Está um pouquinho de verde ele ainda. Um quarto super espaçoso aqui. Só que mobiliado. Deve ficar a coisa mais incrível. Foi usado esse piso nos quartos. Para dar mais aconchego. Para trazer um pouquinho mais de aconchego para o quarto. Fica bem gostoso. Colocar um tapete aqui. Fica bacana. Isso é um porcelamato mesmo. Imitando madeira. Janela automatizada. Na verdade aqui uma porta automatizada. Também com a tela mosqueteira aqui. Então se aperta no botãozinho aqui. Desce automatizada. Mas deixou o ponto de cortineira ali também. Se você quiser colocar. Ajuda bastante. Para trazer mais um aconchego para dentro do quarto. E o closet aqui para o casal. Fala aí. Dá para atender vocês aí ou não? Bastante marcenaria aqui viu. Olha só. Porque vai até o teto. De fora a fora né. Olha isso. E aqui o banheiro do casal. Para não ter briga. Duas pias. Dois chuveiros. Dois nichos. O banheiro todo revestido. Já com boxe também. Olha só que coisa incrível. Para não ter briga mesmo viu. Gostaram pessoal. Vou ficando por aqui. Espero ter agradado o máximo vocês. Que ficou até o final do vídeo. Se você ficou. Me manda um joinha aí. Fala Douglas. Fiquei até o final do seu vídeo. Te acompanha tanto tempo. Tá bom? Ficarei muito feliz. O comentário seu é muito importante. E vamos levar esse vídeo até uma pessoa. Ou até uma família. Para ser mais exato né. Que irá adquirir este imóvel aqui. E será muito feliz. Abençoado por Deus. Beleza? Fica com Deus. Até o próximo. Espero que seja você. Te aguardo aqui. Tchau. Tchau. Tchau.